Música 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 Tu não tens nada a provar, a trilha tem um dia, não precisas chantar O doutor disse que dá paludismo nesse espaço Eu e tu, dois por campo Fiz um munhado e eu tos em ABS Faz polegar, ass, e deitar nas duas paredes Desliga a câmera, like selfie Só tem o meu domo, se o caso for um ser O cheiro dos creme, como a dor até sempre Nem pode ser o seu irmão Acendei o meu coração, voando Ai, eu quero te não Sempre acendei o corpo Coelho, 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 coelho Coelho, 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 coelho Coelho, 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 coelho Obrigado